oi gente do canal da sexta que eu comecei a fazer faz alguns meses que é pra ajudar a e-mail lá no internato dela na faculdade na bolívia na faculdade na bolívia vocês vão saber daqui mais um pouco eu vou postar um vídeo no canal e vocês vão assistir né porque não tem óbvio isso mas eu já tô aqui nos stories e eu citei avulso eu quero agradecer a todo mundo que ajudou a contribuir também mais nenhuma de alguma forma aí daqui a sexta a produção mostra aqui a sexta que vai para a sala de alguém a minha porquê que eu fiz para a divulgação e vamos lá para o o solteiro você aqui eu não mostro para ninguém vou mostrar lá o que a produção instagram mostra lá que nome que é calma aí espera focar calma aí vem devagar eita e nem foi ela que comprou que eu sei o que é isso eu vou colocar o nome dela isabel priscila minha lida de setor dos jovens lá da igreja formada em formada em fonoaudiologia pronto você é o número dela como de pastor é 48 40 eita eu não estou no número dela né não pô já foi isabel já foi fim desse like curte compartilha e a gente vai entrar em contato agora então